Não dá pra continuar salvando você, Solniska. Pare de fugir e crie coragem pra encarrar eles. Precisa se entregar ao Estado. O povo precisa de você. Zolir e a Senar, todos precisam se sacrificar pelo bem maior com a parada. Bastanta disposição. Eu não sou um herói. Eu sou apenas um servo do Estado que busca, como o Senhor, melhorar as vidas dos cidadãos. Eu não culpo aqueles que têm medo de mim, pois foram ensinados a ter medo a vida inteira. Somos inimigos apenas do governo que oprime vocês. Nossos únicos desejos são a paz e a igualdade entre todos os homens. A imprensa é inimiga do povo. Por que deixá-la distorcer minhas palavras e usá-las contra mim? Então o grande super-homem soviético tem medo da liberdade de expressão de ideias. Eisenhower anda dizendo que sua gente sabotou o próprio satélite. Não fizemos isso. Para você poder chegar voando e salvar o tiro, você tem que admitir que essa é a oportunidade perfeita para propaganda. Será que propaganda é imaginar um mundo onde os pobres e os oprimidos podem sair da miséria? Enquanto você e sua classe privilegiada vivem no luxo, no resto do país todas as pessoas lutam, sofrem, morrem. Execução em massa de pessoas que tiveram o azar de serem marcadas como oposição pelo amado primeiro-ministro Stalin. Mas eu resisti por você. Eu nunca deixei de acreditar que você viria um dia para nos libertar. Você sempre foi. Minha esperança. Esse é o mundo onde os fortes mandam. Para nossa visão de um mundo melhor se realizar, nós precisamos eliminar os rebeldes, os fracos, aqueles com as mentes envenenadas contra o Estado. São seres humanos. Temos que diminuir o abismo entre os grandes ideais comunistas e a realidade tão cruel que eu vi hoje. É que certas pessoas precisam morrer para o sistema funcionar. Acreditamos que seja um preço pequeno ser pago pela paz. E vai haver paz e prosperidade para todos os cidadãos coreanos. Nós dois sozinhos temos poder para mudar o mundo. Talvez juntos seja possível mudar o mundo para melhor. Os relatórios de investigação indicam que o suposto homem superior é falho, incompleto e inoperante. Uma ferramenta de propaganda feita para assustar. Nós não nos assustamos tão fácil. Por um instante, eu cheguei a ver medo nos olhos dele. Isso quer dizer... Você criou aquela criatura e conscientemente você matou? É uma guerra, Lois. Sua compaixão, apesar de admirável, é errada. Vocês vivem suas vidas escravizados pela elite capitalista. Não é culpa de vocês, é? Ele criou mentiras, fez lavagem cerebral. Estão quebrados. Mas posso consertá-los. E se esse dia nunca chegar? Será que uma alma sofrendo dessa maneira vale o preço do seu mundo perfeito? Sua mãe não enxerga que estamos montando um mundo melhor. A rainha Hipólita acredita que a liberdade deve vir de dentro. Não pode ser imposta por fora. Não importa que os motivos sejam nobres. Com todos os seus poderes, você sempre subestimou a maior arma de todas. A mente humana. Eu tomei vocês. Te dei o paraíso. Teu mesmo. O seu camarada Starling usa métodos diferentes, mas são só variações da mesma proposta horrível. Narcisistas, egomaniacos loucos por poder que insistem em transformar o mundo à sua imagem grotesca. Fique tranquilo. Eu não vou machucar você. Vou ajudar você. Algumas horas de cirurgia cerebral e depois um bom emprego. A lavanderia de Luciana. Me deixe ajudá-la. Do mesmo jeito que ia ajudar o Batman. Mas eu não posso mais me considerar sua amiga. Isso é o que os homens causam uns aos outros no final. E isso é o que acontece com as mulheres tolas o bastante para confiar neles. Enquanto pessoas ao redor do globo começam a perceber que não se deve dar todo o poder a um homem só para que o mundo seja um lugar melhor. Eu só vim implorar a vocês. Todos vocês. Parem com isso. Agora. Antes que o mundo inteiro seja consumido por essa guerra louca. A paz é o caminho, Superman. Aquele monstro pode manipular você e te convencer a se virar contra mim em questão de minutos. Você me considera mesmo tão fraca assim? Não foi o que eu quis dizer, Diana, mas eu não posso parar. Você não vê? Ele não me deixa escolha. O que eu vejo é que o homem que eu já admirei está longe. Se é que ele foi você. Nunca é tarde demais. Olha só para ele. Parecem cubares de laboratório. Parecem moscas na luz. Do jeito que você queria. Um símbolo perfeito para um ditador que passou a vida inteira tentando confinar o mundo todo numa garrafa. Você tem que acreditar em mim. Tudo o que eu queria era acabar de uma vez com o sofrimento humano. O Stalin o dia me chamou de gato cego. Puro nas minhas crenças e preso pelos meus ideais. Dizem que eu não enxergava a realidade. Talvez ele estivesse certo. É o mundo da humanidade. E eles precisam cometer os próprios erros. Ele há nos próprios caminhos. E o seu mundo perfeito? A sua utopia, senhor? Está nas mãos deles. Ele deve ter um mecanismo de autodestruição gravado no disco rígido por causa de derrota. Quando explodir, acabará com tudo em um raio de 25 milhões de quilômetros. Você não conseguirá escapar. Não conte com isso. O que ele está fazendo? Salvando o mundo. Agora você precisa salvar todos nós. Use o seu poder.